Olha só gente, Geraldo Luiz deu um grande depoimento sobre o seu filho, o filho João, que também contraiu a Covid-19. Passou três dias mal, mas tomou medicamento, fez o tratamento e se recuperou. Só que nesses dias em que o pai, Geraldo Luiz, o apresentador querido por todos, estava na UTI, João permaneceu ao lado do seu pai, dando aquela maior força. Nos momentos em que Geraldo pensava em desanimar, ele chegava como uma força máxima para reanimar as esperanças e a vontade de viver do pai. Nisso, Geraldo fez um grande depoimento para o seu filho, João. E é de emocionar qualquer um. Prepare o seu lenço, prepare tudo que você tiver ao seu redor para enxugar as suas lágrimas. Grande depoimento de um pai para um filho. Antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tá certo? Olha só, Geraldo é emocionado, vai às redes sociais e ele faz um grande comunicado, um grande texto, relatando sobre o seu filho. O que ele fez, o que ele representa na sua vida. O Geraldo Balanca, ele disse, a vida me deu mais que um filho. No medo desses dias, lá na UTI. João foi mais que um filho. No nosso silêncio, esse menino virou um homem. Isso mesmo. Passamos juntos seis dias de agravamento e cuidados. João foi a presença de Jesus ao meu lado. Vi um menino assustado, mas crescendo nesse momento de livramento. Limpou seu pai, banho e o mais lindo, seu olhar de amor que vem me ajudando a caminhar para a cura. João cruzou comigo um trecho de tormenta desse rio que a vida me impôs. Não tenho palavras, apenas uma alma mais cheia de propósito, em servir e ajudar quando sair daqui. João me tirou o medo. João me deu amor pelo olhar que via na cama. João virou enfermeiro. João me alimentava quando dizia na madrugada, pai, tô aqui. João tirou seus vinte anos e virou um homem de quarenta de repente. João estava ali com minha mãe e Deus e todos os enfermeiros, físicos e de luz. Ele sabe que tudo podia acontecer e manteve-se sua mente na fé, no amor e na calma. João, meu amor, amor do mundo, me surpreendeu com seu tamanho de olhar, a vida e lutar. Te amo. Aliás, ele também teve covid, ficou ruim em dois dias, foi medicado e ficou ótimo. Olha só que declaração de um pai para um filho, Geraldo que reconheceu, reconhecendo também a ação, a bondade, o amor, a sinceridade, a disposição do seu filho. Ele está com ele naquele momento difícil, cuidando dele, dando banho, alimentando o pai, ou seja, fazendo tudo aquilo que um dia o seu pai fez por ele. Isso é um amor verdadeiro de um filho para com o seu pai. E esse relato emocionou todos da internet. Esse relato fez com que a metade do Brasil viesse às lágrimas, viesse a chorar, porque realmente é lindo de se ver esta união. É lindo de se ver estas palavras e de ouvir também as palavras ditas por Geraldo Luiz concernente ao seu filho João, o único filho. Isso mesmo. Então, gente, eu vim aqui correndo trazer para vocês esse lindo texto. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe passar em branco. Soca teu like aí, porque esse vídeo merece, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.